Olá, o Ministério da Educação definiu em R$ 1.567 o piso nacional do Magistério para 2013. O aumento é de 7,97% em relação a 2012, quando o valor era de R$ 1.451. Conforme determina a lei que criou o piso, nenhum professor pode receber menos do que o valor determinado por uma jornada de 40 horas semanais. Assista agora a reapresentação do anúncio do Ministério da Educação. Nós temos o cálculo do reajuste do piso, ele é feito pelo MEC, a partir dos parâmetros que a lei estabelece, e ele é a variação do valor do aluno ano nacional do Fundeb, anos iniciais do ensino fundamental, conforme o parágrafo único do artigo 5º da lei, da lei de 2008. Como a atualização do piso deve ser implementada em janeiro, conforme o artigo 5º da lei, a lei prevê que neste mês de janeiro de cada ano, mês de janeiro de cada ano, o MEC deve fazer o cálculo do piso. Utiliza-se o valor aluno ano estimado dos dois últimos anos. O valor realizado no ano são divulgados em abril do ano seguinte, conforme lei nº 11.494.2007. O valor vigente do piso em 2012 é R$ 1.451. Então, o que diz a lei de 16 de julho de 2008, 11.738? Ela diz o seguinte no seu artigo 5º. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Então, nós estamos em janeiro cumprindo a função constitucional. Nós estamos até fazendo com mais antecedência que nós temos novos prefeitos ingressando, e é muito importante para o planejamento das suas responsabilidades que eles tenham esse valor já para ser incorporado às suas atividades administrativas e à gestão orçamentária do município. Rubinho, senta aqui com a gente. Parágrafo único. A atualização de que trata o capítulo deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente nos termos da lei de 11.494, de 20 de junho de 2007. O que é que a lei 11.497, de 2007, diz no artigo 6º? A complementação da União será de, no mínimo, 10% do valor total dos recursos que se refere ao inciso 2 do capítulo do artigo 60 do ato constitucional. A complementação da União, a maior ou a menor, em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada no exercício da referência, será reajustada no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente e debitada ou acreditada a conta específica dos fundos, conforme o caso. Bom, utilizando, portanto, essa legislação e esses parâmetros, que são públicos, o cálculo que nós fazemos é este, que passa, portanto, a estabelecer o piso salarial. O valor aluno do Fundeb, em 2011, estimado, era de R$ 1.729,28. O valor aluno do ano Fundeb, em 2012, estimado, é R$ 1.867,15. Portanto, a correção, o índice de correção é R$ 7,97268. R$ 7,97268. O valor do piso, em 2013, será de R$ 1.567,00. Então, nós temos um reajuste, cortando, depois da primeira casa decimal, 7,9% de reajuste e um valor do piso de R$ 1.567,00. Bom, eu queria ainda fazer alguns comentários. Vocês sabem que, já no ano passado, nós tivemos um forte reajuste do piso e tivemos um quadro de restrições orçamentárias de muitos municípios, alguns governos do Estado, e esse ambiente gerou uma série de debates em torno do papel do piso e as dificuldades de cumprimento do piso. Tivemos greves, tivemos conflitos, mas é uma lei que tem que ser cumprida por todos os entes federados. Uma lei, destaco, votada por unanimidade no Congresso Nacional. Ao longo do ano, alguns governadores, já pela segunda vez, entraram na Justiça, arguindo a inconstitucionalidade da lei. Pela segunda vez, o Supremo definiu pela constitucionalidade da lei. Portanto, não há nenhum instrumento legal que possa retroagir em relação à lei que está em vigência. Não haverá debate e não haverá eficácia no debate de tentar retroagir para rever esse valor de reajuste do piso. O que o MEC está fazendo é cumprindo a sua obrigação legal estabelecida pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, nós reconhecemos, e eu diria, inclusive, a CNTE, a Confederação Nacional dos Tribunadores, reconhece que esse mecanismo de reajuste tem gerado, especialmente no ano passado, gerou um tensionamento muito grande. E nós queremos um caminho de recuperação do valor do piso salarial que seja progressivo e sustentável do ponto de vista do orçamento dos municípios e dos estados. O MEC fez um esforço grande para buscar um outro caminho, um caminho de alteração da lei, por acordo. Ainda no governo do presidente Lula, ele encaminhou um projeto de lei que estabelecia que o piso seria corrigido pelo INPC. Esse projeto chegou a ser votado na comissão, houve recurso ao plenário da Câmara e é um projeto que está paralisado. O Congresso não deliberou por uma nova lei. A CNTE fez um acordo com a Undime. A Undime é o fórum que representa os secretários de educação de todos os municípios do Brasil. Eles fizeram um acordo, o MEC chamou a Undime, o Concede, a CNTE, para buscar um entendimento em torno dessa matéria. O acordo que foi construído foi entre a Undime e o CNTE, a Confederação Nacional de Estabilidade da Educação e o Fórum dos Secretários Municipais de Educação. O que eles propuseram como contrapartida ao valor da lei, a este valor que a lei hoje estabelece? Que o cálculo passasse a ser INPC mais metade da variação do Fundeb, e não a variação plena do Fundeb. Então, seria a inflação mais o crescimento real, equivalente à metade da variação do valor do Fundeb. O Concede, que são os secretários de educação dos estados, não concordou com essa proposta. E, até o momento, o Concede não se manifestou por um projeto alternativo, ou índice alternativo. A única manifestação que nós tivemos foi de alguns secretários de fazenda dos estados que propuseram INPC mais metade da variação do Fundeb, menos a inflação da variação do Fundeb. INPC, a inflação do ano, mais metade da variação do Fundeb em termos reais, ou seja, descontada a inflação da variação do Fundeb. Está claro? O índice de inflação. Ou seja, um DIMI CNTE é INPC mais variação nominal do Fundeb, alguns secretários de fazenda dos estados, não houve uma manifestação do CONFAS nem do CONSED, INPC mais a metade da variação real do Fundeb, ou seja, a variação nominal menos a inflação. Portanto, há uma proposta na mesa CNTE-1-DIME, há uma proposta que não foi formalizada pelo CONSED até o momento, dessa variação real, metade da variação do Fundeb mais INPC, e nós temos hoje a obrigação constitucional de aplicar a lei. É no mês de janeiro, o Congresso está em recesso, não há nenhuma possibilidade de alteração legal até a retomada dos trabalhos legislativos, e o MEC está cumprindo a sua função constitucional. Portanto, nós estamos anunciando a todos os gestores públicos do Brasil, estamos anunciando a todos os professores do Brasil, que o índice de reajuste este ano será de, do piso salarial dos professores, será de 7,97%, ou seja, um salário de R$ 1.567,00, que deverá ser aplicado em todos os municípios e estados, para todos os professores, em todas as salas de aula, a partir de 2013. Está bom? Perguntas? E vocês me devem um jantar. Ministro. Não, eu estou falando com o Demetrio, que a Flávia, que eles me devem um jantar, porque eu falei que eles iam estar aqui de novo ontem, eles disseram que não viriam, mas eles vieram. E eu falei que se eles viessem, eles tinham que pagar o jantar. Se eles não viessem, eu pagaria o jantar. Eu só vou pagar para o Rafael, que não veio. Mas o Estadão está aí? Então, não vale. Ele vai ter que pagar, você vai ter que pagar também. Fala. Letícia Luvizon, do Grupo RBS. Como é que fica a questão dos estados que não pagam, que não cumprem o piso, que é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo? Bom, a lei é esta. O Supremo disse que é esta a lei que está em vigência. O papel do MEC é anunciar o piso. A própria lei prevê que seja feito no mês de janeiro. Os parâmetros de cálculo são esses que eu disse a vocês. E o MEC cumpre a lei. A lei é essa. O reajuste deverá ser de 7,97% e o valor do piso de 1.567%. Fora isso, é uma responsabilidade de professores e gestores de cada ente federado e, eventualmente, da Justiça, quando essa questão é encaminhada a nível judiciário, que pode ser objeto de um acordo ou de uma disputa sindical ou jurídica. O MEC não acha que é o caso de tomar iniciativa de uma ação no sentido de que a gente está no Estado e que a gente não se espalha, porque o que é? O MEC não tem... São muito poucos os casos. Houve um grande avanço e um grande esforço. Eu quero aqui dizer que os prefeitos da gestão anterior, os governadores que estão em mandato, fizeram imenso esforço para cumprir o piso, porque foi um reajuste muito forte o ano passado. Foi um reajuste em torno de 21%. Muito acima da inflação e, portanto, um grande ganho real. Agora, desta vez, não tem o mesmo impacto, mas é um reajuste acima da inflação, é um ganho real para o piso. Agora, onde está a dificuldade? A dificuldade está que nós partimos de um patamar muito baixo dos salários de professores no Brasil, muito baixo. Porque, mesmo com todo esse reajuste, que está acima, às vezes, da capacidade financeira de alguns entes da federação, nós estamos falando de R$ 1.567,00, que é um pouco mais do que dois salários mínimos. Ora, se nós queremos ter uma educação de qualidade, por que o piso é importante? Porque é ele que atrai profissionais competentes. É ele que vai atrair bons profissionais para a sala de aula, para formar os nossos filhos, os nossos netos, para formar o futuro do Brasil. Então, se nós quisermos uma educação de qualidade, tem que ter uma recuperação progressiva e sustentável do piso salarial, especialmente no ensino básico. Eu quero também chamar a atenção de vocês que, este ano, por essa projeção, algumas entidades de representação dos municípios estimam o impacto... Não é um cálculo do MEC, é o cálculo de entidade de representação dos municípios. Um impacto de R$ 2,1 bilhões no orçamento dos municípios. Mas o repasse do Fundeb a mais que nós vamos fazer este ano será de R$ 14,2 bilhões. Para os municípios, R$ 8,9 bilhões. Para os estados, R$ 5,3 bilhões. Então, há um aumento do repasse do Fundeb. E como a parte substantiva do Fundeb vai exatamente para o salário dos professores, para ajudar o pagamento dos salários dos professores, é por isso que o Fundeb foi um mecanismo que está associado à recuperação do piso salarial. Não, o MEC reconhece, e todo mundo que está acompanhando as finanças públicas do Brasil, reconhece que houve uma desaceleração, houve uma queda de receita, há um problema orçamentário em muitos entes da federação. Agora, a lei é esta. O MEC cumpre a lei, e a lei está embasada num caminho de valorização do piso para permitir que a educação brasileira, ao longo dos próximos anos, possa dar um salto de qualidade. O que o MEC se empenhou este ano foi buscar construir um entendimento para ter um novo indexador que todos acordassem. Como eu disse, os professores e os secretários municipais de educação acordaram o novo indexador, os secretários de educação dos estados não acordaram, e o Congresso continuou paralisado, não arbitrou essa questão. Portanto, não há nenhuma lei, hoje, alternativa. Não há mais como retroagir. Quero deixar bem claro. Mesmo que o Congresso retome suas atividades, não há como a lei retroagir. Ela não pode alterar para trás. Portanto, nós vamos discutir 2014. E acho que devemos discutir 2014. A própria CNTE reconhece que está aberta a discutir 2014. Então, vamos discutir 2014 o entendimento. A ampla maioria. Eu acho que quase todos os estados do Brasil estão pagando o piso. O problema é a relação também de piso e carreira. Você tem uma carreira docente, quando você puxa muito o piso, como é que vai ficar a carreira docente a partir do impacto do piso? Então, esse é um dos argumentos que muitos gestores colocam, que a velocidade de recuperação do piso tem que ser compatível com uma carreira que não achate a carreira. Ou seja, que o professor tenha uma perspectiva de progressão na carreira. Aquele que se qualificou, que fez pós-graduação, que estudou, que tem mais experiência, ele tem que ter uma progressão. E, se você puxa demais o salário de base, o piso, como você tem um orçamento limitado, você acaba comprimindo a carreira, que não é uma solução muito consistente. Então, essa é uma preocupação que os professores mesmo reconhecem, o MEC reconhece. Por isso, o MEC continua empenhado e aberto a encontrar uma solução de acordo entre professores, municípios e estados. E que nesse tempo das negociações, ao longo desse ano, o MEC vai defender o NDC, aquela forma de solução? Como você tem o MEC? Nós dissemos que o nosso empenho é buscar uma solução que garanta a reposição da inflação e crescimento real, e um crescimento que seja progressivo e sustentável. O que nos pareceu um bom caminho foi o passo que a CNTE e a um dia me deram em construir o entendimento. O Conselho, até o momento, não se manifestou. E nós estamos... Eu tenho falado sobre isso ao longo de todo o ano. Todas as minhas intervenções na Câmara, no Senado, já o ano passado, nós temos alertado a necessidade de buscar um entendimento no âmbito do Congresso Nacional, que eu nunca acreditei que, através da Justiça, se resolvesse essa questão. E a história mostrou que nós tínhamos razão. O crescimento real que está sendo proposto é sempre relacionado ao aumento de repasse do Fundeb. Porque como nós... O Fundeb é calculado pelo valor per capita que é repassado para os alunos de um ano para o outro nos anos iniciais. Então, a partir desse valor, que é o que a gente repassa, como eu disse, a nossa estimativa para esse ano é aumentar em R$ 14,2 bilhões o repasse para os estados e municípios do Fundeb. Ora, em cima desse aumento, aí é um cálculo um pouco mais sofisticado, há alguns parâmetros, que é esse valor inicial, é que você projeta o reajuste. Então, nós estamos dizendo, como nós estamos aumentando o repasse, uma parte desse repasse tem que ir para o salário do professor. Na realidade, uma boa parte vai para o salário do professor. Então, esse é o princípio. É a inflação mais o aumento real decorrente também do Fundeb. Hoje, é o aumento nominal do Fundeb. O que estava sendo proposto para o CNTE, um DIMI, é INPC mais metade da variação nominal. Variação nominal é quando você não desconta a inflação. O que alguns secretários de Fazenda disseram, estaduais, mas não houve uma manifestação ainda oficial do Concede nem do Confas, era INPC mais metade da variação real, ou seja, desconta a inflação da variação nominal. E, ministro, entre essas duas propostas, qual que o MEC apoia? Não, o MEC vai continuar trabalhando pelo entendimento. Por quê? Porque a melhor solução é a que buscar o consenso. Esse é o esforço que o MEC fez durante todo esse processo. Porque, objetivamente, se não tiver acordo, dificilmente você vai conseguir votar uma lei, se houver disputa, obstrução e o enfrentamento no Congresso. Até hoje, não conseguiu se votar, não houve ambiente para votar uma lei alternativa. Senão, teria sido o INPC e o INPC não foi aprovado. O INPC está paralisado na Câmara há mais de um ano. Então, se não houver entendimento, você não tem tempo hábil para votar uma lei. Os mecanismos de obstrução parlamentar são muito fortes. O melhor ambiente para o Brasil era o entendimento em torno dessa matéria. Nós vamos continuar nos empenhando para chegarmos ao entendimento. Ministro, existe alguma previsão na lei de corte, por exemplo, dos repassos do Fundeb, caso estados e municípios não façam esse pagamento do piso? Não, não há essa previsão. Não existe nenhuma previsão legal de punição para os estados e municípios? Não, existem outras leis que obrigam a qualquer gestor público cumprir uma lei invigente, como é a lei do piso. A responsabilidade fiscal, por exemplo, não pode ser usada nesse momento? Mas isso é um tema que cabe... Essa é uma questão jurídica no âmbito do ente federado ou do município e do Estado que, eventualmente, não cumpra a lei. O esforço do MEC é fazer todo o apoio para que a lei seja cumprida, garantir o repasse do Fundeb e buscar o ambiente, que eu acho que é um ambiente que o Brasil compreende. Nós temos que continuar valorizando os professores. O salário dos professores tem que crescer de forma sustentável e progressiva. Por quê? Especialmente o salário inicial, que é o que atrai bons profissionais para a sala de aula. Agora, isso tem que ser feito de uma forma que seja compatível com a receita dos prefeitos e dos governadores. Nós entendemos e concordamos com esse princípio. O PNE, que está em debate no Congresso, coloca um outro patamar para essa discussão. Então, vamos aguardar a definição do PNE, porque esse tema é um dos itens do PNE, é o futuro do salário dos professores. Pode definir o PNE, pode definir o PNE. O PNE prevê que, até 2020, o salário dos professores seja equiparável aos salários dos demais profissionais de mercado. O que significa que nós precisamos de muito mais recursos para a educação. A saída para essa questão é mais dinheiro para a educação, mais recursos para a educação. Não adianta simplesmente aprovar um belo plano que vai virar o tratado de que outro, que todo mundo concorda e não consegue cumprir. Nós precisamos de mais recursos. Os recursos que o MEC enxerga e que está lutando por eles são todos os roitos do petróleo, metade do fundo social, dos rendimentos do fundo social e todos os roitos do petróleo, vinculados para os municípios, para os estados, para a União, integralmente para a educação. Eu acho que essa é a única receita substantiva disponível que pode dar um salto no financiamento da educação. Ministro, quando o senhor fala que precisa de mais dinheiro para a educação, é para cumprir o PNE que está no Congresso ou é para cumprir o piso do magistério? Não, o piso do magistério, a previsão que o Congresso deu é que o aumento do Fundeb será um instrumento de financiamento desse aumento do piso. Então, esse é o mecanismo que está em vigência. Nós estamos discutindo que o PNE prevê um salto ainda maior, mas diz que nós temos que dobrar o investimento praticamente dobrar o investimento em educação nos próximos 10 anos. Só que o Congresso, até agora, não deu uma única fonte de financiamento ao MEC ou aos governadores e aos prefeitos para fazer isso. Então, não adianta dizer o que tem que ser feito sem dizer de onde vem o recurso. Nós queremos definir de onde vem o recurso. Mas não vamos entrar nessa discussão agora, vamos ficar no piso. O piso é a lei, a lei é para ser cumprida, Demetri. Sim, mas em relação ao piso, o dinheiro que o Fundeb atualmente repassa, na opinião do MEC, é suficiente para que os estados e prefeituras paguem esse piso? Se nós pegarmos a estimativa de custos que a entidade municipal projetou um impacto de R$ 2,1 bilhões para os municípios, e nós estamos aumentando o repasse em R$ 8,9 bilhões através do Fundeb, o Fundeb está suprindo, ele não é só para isso, mas ele está suprindo a necessidade de aumento de recursos para o pagamento do piso. Porque o ano passado foi 21%, e o ano que vem pode ser um reajuste muito maior do que esse. Então, nós temos que olhar para frente e ter responsabilidade para evitar que a gente dê passos que não são sustentáveis do ponto de vista orçamentário. Por isso que a própria CNTE reconhece, esteve aberta ao diálogo, quero dizer isso publicamente, de buscar o entendimento. Agora, esse dinheiro que o MEC repassa, esse a mais, vai só para nove estados, não é, ministro? E tem estados que não recebem verda federal? Não, isso aqui é o valor do repasse per capita que eu estou dando. Nós tivemos, em 2012, uma receita do Fundeb de R$ 54,9 bilhões, receita total. Para os municípios, em 2013, nós estamos projetando uma receita de R$ 63,8 bilhões. Isso é o repasse, tudo isso vai para o município, não fica nada no MEC. Ah, é a arrecadação das prefeituras? É a arrecadação do Fundeb que vai para as prefeituras. Ah, eu tinha entendido que o senhor estava falando que era um dinheiro que o MEC não passava. Não, 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 eu estou dizendo o seguinte, o aumento de repasse para todas as prefeituras do Brasil, esse ano, vai passar de R$ 54,9 bilhões para R$ 63,8 bilhões. Sem o repasse federal? Esse é o repasse federal, com o repasse federal. Esse é o repasse federal, quer dizer, nós vamos repassar pelo Fundeb, esse ano, R$ 63,8 bilhões para os municípios. Por isso que eu estou dizendo, o aumento de repasse do Fundeb para os municípios é de R$ 8,9 bilhões. Para estados e municípios é de R$ 14,2 bilhões. Porque eu também vou aumentar o repasse para os estados. Para os estados eu vou aumentar em R$ 5,3 bilhões a mais. Então, eu vou fazer bem didaticamente. O Fundeb total, o Fundeb é todo repassado para o ensino básico, estados e municípios. O ano passado, nós repassamos R$ 102,6 bilhões. O Fundeb total, em 2013, deverá ser estimado. É a projeção sobre a qual nós estamos trabalhando. R$ 116,8 bilhões. Então, há um aumento do Fundeb total de R$ 14,2 bilhões. Quando eu olho só os municípios, nós repassamos o ano passado R$ 54,9 bilhões. E vamos repassar, este ano, R$ 63,8 bilhões. Ou seja, um aumento de R$ 8,9 bilhões. Então, é em função desse aumento de repasse que o Congresso e o governo entendem, e foi pactuado, porque todos os partidos foram favoráveis, que haveria um aumento prioritariamente, um aumento do piso salarial dos professores. Esses recursos sustentam prioritariamente o aumento do piso salarial dos professores. E aí há uma forma de cálculo, que é essa que eu expliquei. O ganho real é 77,97%, menos a inflação que será promulgada agora. Vai ter um ganho real, acima do crescimento do PIB. Mas não é o que aconteceu o ano passado, que foi um reajuste de 21%. Não, este aqui seguramente será um dos melhores reajustes salariais. De todas as categorias que estão na economia brasileira. Porque mesmo o salário mínimo, ele está baseado em NPC mais PIB. O que eu estou dizendo é que o crescimento do piso será superior em NPC mais PIB. No caso dos professores, é um reajuste que está acima dos melhores reajustes. Não, o reajuste está vinculado ao desempenho econômico, sempre assim, todas as categorias. Então, à medida que a economia cresce mais, a receita cresce mais, o reajuste cresce mais. Que é o que nós esperamos para o ano que vem. E, portanto, que fique registrado. O MEC continuará empenhando e buscar uma solução negociada e pactuada. Porque, para o ano que vem, nós projetamos um reajuste muito maior. Ministro, os municípios e estados reclamam que o MEC não tem contribuído... E nós temos um ano para resolver isso. O que não dá é para debater agora e tentar retroagir aquilo que não é retroativo. A lei não pode retroagir para prejudicar. Então, portanto, a lei vale. Ela vai ser cumprida e o reajuste é esse. Ministro, existe reclamação por parte de municípios e estados que o MEC não tem feito, enfim, auxiliado com recursos extras, além do Fundeb. O senhor, enfim, considera isso uma crítica injusta? O que o senhor tem a dizer a respeito? Não. Recursos extras, nós estamos mostrando que há. Está certo? Nós estamos aumentando o repasse. O que existe é que são nove estados que têm o direito a 10% do valor do fundo, que seriam destinados a esses estados que têm a receber. O problema é que, para esses municípios e estados receberem, entre eles, entre os estados e municípios, tem que ter um acordo de qual é o critério de repasse. E nunca a comissão chegou, tem uma ata da comissão, não há acordo de quem você vai eleger. Vou tentar explicar qual é o problema que aparece. Por exemplo, um município tem 10 professores por aluno, o outro tem 30 professores por aluno. Eu vou aumentar o repasse na mesma condição, ou eu vou dar mais para quem tem mais alunos para o salário de aula? Um município tem uma carreira docente, o outro não tem. Então, as diferenças são tantas que não há acordo de qual é o critério para repassar para esses novos e sempre a opção é mantenha-se o critério de repasse que o Fundeb já tem. E nós temos cumprido o acordo que foi feito. Há uma ata da reunião dos entes federados, estados, municípios e União, que discutiu essa questão e, mais uma vez, a opção foi mantenha o critério de repasse universal do Fundeb. Por isso, a gente repassa para todos os estados e municípios esses valores que eu disse para vocês hoje. Ministro, só para esclarecer, o senhor falou que esse ano, ano passado, perdão, foi repassado por meio do Fundeb, 102,6 bilhões para estados e municípios. Isso. E que a estimativa é que, em 2013, seja repassado 116,8 bilhões. Exatamente. É uma estimativa que pode variar, depender da arrecadação de impostos, da atividade econômica do país. Exatamente. Então, a princípio hoje, considerando essa base, a estimativa é que, a diferença entre um e outro, que seria o cálculo de reajuste do piso do professor, é que o ano que vem a previsão de reajuste do piso seja de 13,8%. É isso? Do piso? Não, 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 não. Porque não é a diferença entre um e outro? Não, 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 não. A projeção para o ano que vem vai ser em base à projeção da receita do ano que vem. Então, não há essa projeção hoje. Como a economia deve crescer esse ano, o desempenho do Fundeb deve crescer, a nossa expectativa, de todos que acompanham essa matéria, é que o reajuste do ano que vem deve ser bem superior a esse. Eu só estou trabalhando com o cenário mais provável. Todos os cenários são possíveis. Mas eu digo, esse cenário atual, não é esse o cálculo de comparar... Não, você não pode... Não, não, não. O cálculo é o valor aluno ano nacional dos anos iniciais do ensino fundamental. É bem mais complicado o cálculo. E acho que, em geral, o jornalista não deve se meter muito em cálculo econométrico complexo, porque na área de humanas, a gente não tem muita economia, muito cálculo de estatística. Mas é um cálculo bem complicado. Não dá para projetar o cálculo do ano que vem. Tem gente que já vai projetar. Todo mundo que vai projetar com os parâmetros de hoje sabe que vai ser muito maior do que esse. Por isso, nós temos um ano para tentar encontrar uma solução. Ministro, o senhor falou da variação recebida no ano passado e o que se espera encaminhar para os municípios esse ano, só que faltou o valor dos estados. O senhor pode repetir isso? O valor dos estados é a diferença entre o total e o município. Ou seja, o acréscimo será de R$ 5,3 bilhões. Faz aí para mim. Vamos fazer aqui e já passo para você. É o total menos município. Já vou fazer, eu passo exatamente, facilito aí. São muito poucos. Eu não tenho essa estimativa aqui para dar para vocês agora. Não, não, são muito poucos. A maioria dos estados está pagando o piso. Ampla maioria e a ampla maioria dos municípios. Fizeram um esforço imenso para cumprir o piso. Quem? Não, aí você tem uma negociação, trabalhadores e gestores, enfim, porque tem outros temas na pauta, além do piso, às vezes, que estão sendo discutidos. Alguns governos, por exemplo, tiveram que fazer uma reforma da carreira para pagar o piso. Muitos fizeram. Outros preferiram não fazer a reforma e negociar um prazo mais dilatado para pagar o piso. E esses entendimentos são feitos entre as partes. Agora, há o recurso à justiça, porque, como é uma lei, há sempre o recurso à justiça e o gestor é obrigado a cumprir a lei. O MEC está ajudando no repasse do Fundeb, que vai ter um aumento substancial, que é essa a projeção. Foi o que eu disse para vocês. Nós vamos ter um aumento de repasse do Fundeb de R$ 14,2 bilhões. E o Fundeb pode e deve ir prioritariamente para a salária de professor. No caso dos estados, nós tivemos, no ano passado, R$ 47,7 bilhões. Esse ano, teremos a estimativa de R$ 53 bilhões. Portanto, um aumento relativo de R$ 5,3 bilhões. Ministro, existe... É dessa forma que o MEC ajuda o pagamento do piso, aumentando o repasse do Fundeb. Ministro, existe um estudo sobre o impacto desse aumento do piso, de quanto isso vai representar? Uma entidade que representa os municípios fez a projeção de um impacto de R$ 2,1 bilhões. Não, não... É um cálculo deles, não é um cálculo do MEC. O MEC não tem essa informação. De qualquer forma, se for esse o impacto, o repasse para os municípios é de R$ 8,9 bilhões. É acima do impacto do piso. Existem, evidentemente, outros programas que estão no Fundeb. Está certo? Você acompanhou a reapresentação do anúncio do Ministério da Educação sobre o reajuste do piso nacional do magistério. Em 2013, o valor é de R$ 1.567. No ano passado, o valor estava fixado em R$ 1.451. O aumento é de 7,97%. Nenhum professor pode receber menos do que o valor determinado em uma jornada de 40 horas semanais. Conforme determina a lei que criou o piso, o reajuste foi calculado com base no crescimento do valor mínimo por aluno do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica no período. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Para a TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti